Música Bem vindos jogadores e jogadoras, meu nome é Thiago e esse é o Diário Play em Alto, seu canal de Magic The Gathering Estamos aqui para agora o Gameplay, ontem nós fizemos um draft aí de Kaladesh no Magic The Gathering Online E agora vamos para o Gameplay, se vocês não viram eu vou deixar um card aqui em cima Dê uma olhadinha aí no draft que eu fiz, que foi um draft bem mais ou menos Mas para vocês entenderem porque eu escolhi esse... porque eu fiz as escolhas e como que surgiu esse tag aqui Eu sou novo no Magic Online, então galera me perdoem se eu fizer alguma besteira Eu gostaria também da ajuda de vocês, deixando sugestões, deixando algumas críticas aí para mim Para poder me ajudar Então aqui eu ganhei, se você quiser jogar primeiro, com certeza eu quero jogar primeiro Aqui nós já temos uma mão com 3 terrenos Uma carta aqui no turno, 3 Uma remoção, uma das poucas remoções que nós temos no deck Eu acho que é uma mão equipável, apesar de nós termos muitas cartas de custo 2 Não veio nenhuma Eu vou equipar aqui, galera ainda não sei muito bem os atalhos, então... Então me desculpem se demorar um pouco, mas eu vou tentar ser o mais rápido possível Eu decorei alguns atalhos aqui, o de passar, né... Ó, minha efez para o combate, ok... Vamos lá, eu vou jogar aqui a coisa e vou passar para o amigo Vamos ver... Ele... não sei, vamos ver o que ele draftou Passaram bastante cartas interessantes, bastante cartas vermelhas aí Ele já está de vermelho Passou para mim sem fazer mágica nenhuma Eu comprei mais uma... Mais um terreno, eu vou jogar panice Para ele não saber por enquanto o que eu estou jogando Como nós não temos nada para baixar No próximo rumo nós já podemos baixar esse artesão aqui Que é a nossa única carta de turno 3 E justamente a carta que veio Ótimo, ele baixou o construto aqui Ele vai entrar e tanto ele quanto eu podemos fazer um scry Tá bom, boa Eu não gosto muito dessa carta Justamente por causa disso, né... Você tem uma vantagem, mas... Você dá a vantagem para o seu oponente também dar o scry Agora a gente já vai poder... Sabe... Justamente na passada, né... Sim, claro que eu quero usar a habilidade dele E sim, eu quero... Eu quero botar no topo, óbvio Com certeza Então você vai fazer essa carta no seu turno O seu oponente vai aproveitar o scry primeiro do que você, né... Então aí, fim de fase dele Não temos nada para fazer Eu acho que é isso aí Nós já temos agora 4... 3 cartas para jogar agora No turno 4 Eu vou jogar a floresta aqui E vou jogar esse menino Eu não acredito que ele... Bater... Bater algo com... Se bem que ele tem uma carta azul... Botou um azul ali Agora que eu entendi o que eu vi Não sei se vale a pena Eu vou fazer um... 1 barra 4 Vou fazer um... Eu vou fazer um servo, gente Eu vou optar agora por ser... Mais... Vou optar agora por ser mais agressivo Como eu tenho muita carta de fazer servo Então... Eu vou... Fazer vários servos agora E tentar ganhar ele, né... Com quantidade de criaturas Eu vou tomar agora esse... Essa estratégia Nós temos aqui na mão 3 cartas de fazer servo Seria muito bom, né... Para ajudar aquela nossa baleia lá Que a gente deixou A serpente, na verdade, azul Se você viu o draft Que eu botei ontem Eu peguei uma carta azul Que é aquela... É a serpente Que custa uma menos Para cada artefato Então justamente Porque eu tinha bastante coisa De fazer servo Mas eu preferi não... Não colocar no deck Uma terceira cor Ele pegou a era da inovação Encantamento interessante Toda vez que Um artefato ou um artigo Sentar no jogo Você pode pagar um Sob controle dele, né E ganhar dois Ele paga... Seis Sacrifica E compra três cartas É interessante isso Se ele tiver Um... Cartas de gerar bastante energia Ele pode, né... Daqui a um tempo Rapidamente Pagar seis E comprar três cartas De bobeira Eu acho interessante Aqui pra ele... É... Tanto faz Se ele me atacar Eu posso defender Com minha criatura Zero barra três Ah... Agora ele baixou Uma criatura que destrói Artefato Mas eu não acho Que ele vai ganhar Muito com isso Porque ele vai destruir A criatura um barra um dele Pra destruir meus servos Um barra um Vai ser um pouco De tanto faz, né Bom, a gente Se ele vai atacar Acredito que não Vai atacar Como ele tá com tudo virado Eu sei que não vai ter Combat Trick Ah... Eu vou bloquear com o meu... Com o meu zero barra três Vai ficar elas por elas Ele virou uma criatura Não tem menos Uma criatura aí E veio aqui A nossa Takezinha Interessante Eu vou jogar Minha floresta E agora Que são elas Poderia botar Esse visionário aqui Já botar Três criaturas Então botar Ser bastante Opressor Em cima dele Ele tem quatro cartas Na mão Ou botar O meu Pioneiro aqui Com o voar E botar E botar O marcador Mais um Mais um Pra poder Bater com ele Três no alto Mas eu vou fazer o visionário Primeiro Porque se a gente vai gastar Alguma remoção Provavelmente vai gastar Com o visionário Então Eu prefiro Que ele gaste aqui Com o visionário Porque eu tenho o outro E aí A minha criatura Com evasão Minha criatura Com voar Fique intacta Eu vou botar Os cervos Qualquer coisa Se eu precisar De uma criatura Com mais força Eu boto o visionário E eu vou Atacar sem medo Trocar uma criatura Por uma criatura Se bem que Pra mim Não é interessante Galera Atacar sem medo Porque eu posso fazer Isso aqui No próximo turno Dando mais dois Mais dois Vigilância Vou bater bastante Então Eu vou passar Se ele Quebrar Se ele destruir A criatura dele Pra quebrar um dos meus cervos Ele vai estar perdendo Uma criatura Trocando por um E ainda vai perder Basicamente um turno Então pra mim É meio despreocupante Atacar seria pior Pra mim nesse caso Na minha opinião Ele já tem acesso A quatro humanas E baixou Aquele bichinho Que eu falei Que é um bichinho Interessante Mas não gosto muito Isso com o deck De energia É bem interessante Toda vez que você Ganha energia Ele ganha mais dois Mais dois Se bem que é Um ou mais Então Eu acredito Que ele não Trigue várias vezes Se você ganhar Várias energias Por turno Não tenho certeza Acho que se você Ganhar várias vezes Por turno Acho que triga sim O que não triga É se você ganhar De uma vez só Várias energias Vou pegar várias vezes Acredito que seja isso Se você souber Deixe aí nos comentários Terminamos a nossa fase Não veio nosso terreno Mas nós podemos Fazer o que? Baixar outro visionário Né? E deixar Lindão nosso campo Agora com Cinco servos E se vier um terreno Meu amigo Eu acho que é praticamente Um GG Se ele não Se ele não baixar Muitas criaturas Né? Ele vai perder Todas as criaturas Dele Eu estou tranquilo Eu espero que Espero que venha Um terreno No próximo turno E eu espero Eu não vou atacar novamente Eu espero que ele ataque Me ataque com esse turno Espero que ele não Não tire minhas criaturas Se for possível Venha o terreno E eu faço O trickzinho aqui Ele baixou a quinta land dele Eu não consegui Eu perdi A minha quinta land Vamos ver o que ele vai fazer Ele tem três cartas na mão Nós temos quatro cartas na mão Estamos com vantagem Nesse quesito Vai botar o Inventor's Apprentice Em barra dois Se ele encontrar um artefato Ele ganha mais um Mais um É uma carta boa Mas ela é muito boa Para você jogar No turno um Né? Botou na stack Ah, ele pagou um E vai ganhar dois de energia Na stack Ok Quer dizer Ele pode pagar Provavelmente ele vai pagar Pagar dois de energia Né? Porque ele é um Um artífice Então toda vez que ele baixar um artefato Um artífice Ele ganha Ele pagou Tá vendo Você pagou ou não pagou? Pagou E vai ganhar duas energias Se ele Se ele ganhar mais quatro energias O amigo Vai comprar três cartas E aí é triste E nós precisamos Comprar nossa land agora Qualquer land É válida Basta abrir nossa land Esse menino Mais quatro Mais quatro Mais dois Mais dois, né? E atropelar Porque ele não é energia Pra mim Não faz diferença bloquear Eu prefiro tomar os quatro mesmo Ou a dezesseis Vida é recurso Então nós temos que saber Jogar com recursos Combate Ele vai atacar com certeza E aí vai ser muito bom Se a gente comprar land Cara Se ele não tiver nenhum trick De combate Devolver criatura pra mão Eu não vou bloquear com nada Então eu vou passar tudo E vou tomar quatro De dano feliz Não tem nenhum trick Ele com três manas Ele pode fazer Aquela Aquele Aquela carta que dá Três de dano Mais X Opa Virou uma Virou duas Ótimo Isso é ótimo pra gente Então ele só tem Uma carta No máximo que ele pode fazer É Não pode fazer muita coisa não Com uma carta vermelha Eu não imagino que ele pode fazer E nossa Eu dei uma agora De Scott Vargas Eu pedi o terreno O terreno veio Então galera Não tem o que fazer É Essa carta mesmo Dando mais dois Mais dois Vigilância pra todas as criaturas Até o final do turno E Seja o que Deus quiser Ele não tem como anular Né Um vermelho Seguindo lá Eu não sei se tem alguma Carta vermelha Tem aquele que dá Mais três Mais três Mas é pra criatura atacante Né Então ele não pode Dar mais três Mais três Pra as criaturas dele Trigua Olha só que bonito Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Criaturas Atacando Com Vigilância Meu amigo Seja feliz aí Seja feliz Perca suas criaturas Ou Conceda o jogo O que será Lembrando que ele tem Três cartas de bastante Valor na mão Bem interessante Eu preciso Tentar ganhar O mais rápido possível Dele Antes dele estourar Aquele encantamento Porque ele comprar Três cartas Vai ser Uma coisa muito boa Né Vai lá Tem um bloco Um champ bloco Ali Ainda está tomando Bastante dano Nossa Ele não quer Não quer Champar não Ele quer matar Minha criatura Né É Isso aí Ele quer matar As criaturas E vai tomar Três Vezes Cinco Quinze E você vai tomar Dezessete Dano Vamos Designar aqui A ordem Estou vendo Aqui a ordem Do dano Porque Primeira vez Que eu Que eu bloco Assim Mas eu acho Que não faz Diferença Quatro Três Ele tem Quatro De ataque Três Defesa Então vai morrer As três E aqui Também Quatro Três Ele tem Três De ataque Quatro Defesa Vai morrer Tudo Também Então é isso aí Ok Vamos que vamos É isso aí Três aqui Um aqui Ok Dois aqui Dois aqui Tá ótimo Ok Ele foi a três De vida Ficou com uma criatura E eu ainda tenho Muita criatura Então Nossa estratégia Basicamente Está dando certo Até agora Fazer muitas criaturas E Um combate trick Poderoso Nós tivemos Muita sorte De sair com essa carta Comprar essa carta Logo no começo E sair com tantas cartas De fazer Servo assim Na mão Pegamos nossa única Carta de Curva três Agora ele deve Estar pensando Ele está com Duas cartas Na mão Do que ele vai fazer É coisa boa aí Ou não Quando ele entra No campo de batalha Coloque duas criaturas Um barra um Cola Zero barra três Nossa Essa criatura Bem medíocre Galera Bem medíocre Ele pagou Para a era da inovação Cinco Não Não pode pagar Porque não tem mana Vai entrar Dois Dois artefatos Mas infelizmente Ele não pode pagar Porque não tem mana Foi o press tech Mas não vai pegar Acredito eu Custo cinco Vamos filho Nossa Lerdinho Muitos triggers Ele tem que ficar vendo Ainda Pensando Etc Olha lá Não foi nada Para combate Eu acredito que ele não Vai bater Ele botou esses bichos Tudo para blocar Então agora ele tem Quatro blocos Mas eu estou batendo Um, dois, três, quatro Cinco Não é vantajoso Para mim bater Né Porque Deixa eu pensar aqui Que talvez seja Seja um Talvez dê para eu fazer Algum cliquezinho Aqui Se eu jogar um Hunt the Wicked Num dos meus servos E tirar um top throw dele Eu posso bater Com uns cinco servos Um vai estar Dois, dois Né Dois, um no caso Vai tomar um de dano Então ele vai bloquear Provavelmente ele Com os outros dois Que sobraram Ele vai bloquear Outros dois E vai tomar dois Dando vai a um de vida Vai a um de vida Será que vale a pena A gente fazer Esse tipo de jogada Ele está com uma carta Na mão A jogada mais segura De repente Seria eu baixar a pima E E fabricar Vai fazer um servo Né Então ficar com Bichos três, três Atropelar E com seis servos Em campo A jogada mais ousada Seria fazer o Hunt the Wicked Eu acredito Eu vou Vou fazer a pima Vou na jogada Mais conservadora Vou fabricar Vou fabricar Pra ficar com Continuar com Com o campo Né Sobreposto ao dele Não vou atacar Porque vai ser um ataque Eu vou perder uma criatura Né Pra esse bicho aqui Essa aqui Vai Não vai dar Nada E eu vou tirar Duas criaturas dele Então ele vai ficar com Então ele vai ficar com duas criaturas Eu vou perder uma criatura E ele ainda vai tomar um de dano Eu não acho que esse ataque seja ruim não Ele vai a dois de vida Ele vai perder duas criaturas Eu também Na volta eu vou ter um Eu vou ter Três criaturas Ela é rara Ela é rara Então pode ser Ele tá com uma carta na mão agora Pode ser a carta que vai virar o jogo Ou não Vamos ver Acho que ele não vai atacar Não sei se ele seria tão louco assim De atacar Pulou o ataque Vamos ver o que ele tem na mão Se ele vai baixar alguma coisa Se não Pode ser que ele Passou galera Então Agora vai ficar difícil pra ele Porque eu vou fazer o seguinte A não ser que ele tenha algo que devolva pra mão Vai ficar bem ruim pra ele Essa florete daqui Eu vou dar o Hunt the Wicked na Pima Outrider Pra tirar esse território Não Vou tirar esse bicho aqui Porque aí Ele 0 barra 3 A Pima não vai tomar nenhum dano Então pra ela morrer Ela vai ter que ser Champada aqui Pelos 4 Vamos lá Vamos lá Então vou jogar o Hunt the Wicked Na Pima E vou escolher esse experimental aqui Vamos ver se vai ter alguma resposta Assim minha Pima continua viva Porque senão Eu vou ficar com o dano do combate nela Ali ele pode blocar com o territorial Ela morre Sei lá se só uma carta na mão dele Dá menos 1, menos 1 Pra uma criatura Não se faz a menor ideia Então Vamos ver Esperando resolver Vamos ver o que ele é da vida Resolveu Morreu Então vamos pro combate E geral Um braço só Bateu É nóis Aquele Aquele Concee de maneiro Que nós estamos tanto esperando Né amiguinho Será que vem? Será que está pensando? Será que ele tem uma carta na mão Que dá um de dano em todas as criaturas? Oponente Atacante E aí galera Concedeu Vamos fazer o sideboard Não vimos muita coisa dele aqui Pra gente poder Pensar no sideboard Interessante Mas eu gostei Muito Desse esquema Do engineering Estou pensando até em tirar Alguma criatura daqui Eu acho que vou tirar Essa wide wonder Que ela não é uma carta Muito assim Nossa Não é nem aquela coisa Eu vou ficar com 16 criaturas só Mas vocês viram que a gente faz Muito servo Muito servo Se bem que vieram Tudo Tudo que faz servo Né cara O visionário Os dois visionários O propeller Mais o que que veio Que faz servo O cara veio muita coisa Que faz servo E aí eu estou pensando De repente Tirar Esse wide wonder E botar uns paris De charge Que é uma ótima forma De ganhar É um ótimo Ótima trick Mas aí É uma criatura menos Eu vou fazer isso Galera Vou tirar o wide wonder Não sei se é uma boa Eu vou botar uns paris De charge Porque tem uma só Disso aqui Né Não é tão bom Vamos lá Vamos pro Vamos lá Ver se vai jogar Primeiro ou não Jogar primeiro Comprei Quatro cartas Quatro cartas Quatro cartas Bem Estamos com uma mão Interessante Se nós Não comprarmos Mais terrenos É uma mão boa Eu vou equipar Eu vou equipar E seja Seja O que Deus quiser Nós já temos a cobra Aqui no turno 2 Seria interessante De repente Vir um atúnio E um if Eter Pra gente Curvar bonitinho De jogar nossa floresta Pegar outra floresta Pra não ter problema Com nossa besta Aqui Cinco Quatro Esse é um jogo Que a gente pode levar Pro late game Tomar Não se preocupar Muito com dano Porque nós temos Essa criatura Que recupera Cinco de vida Isso é bom demais Aqui por exemplo Ele vai baixar Essa criatura 1 barra 1 Eu já posso Baixar minha cobra Aí nós compramos Algo que eu não queria Mas tudo bem Pelo menos Foi uma floresta Pior quando a gente Compra terreno E justamente Terreno Que a gente não quer Mas enfim No próximo turno A gente já baixa a cobra A gente pode Ficar trocando Ele de 1 em 1 A gente de 2 em 2 Mas essa cobra É muito propensa A tomar uma remoção Se ele não baixar Nada agora É uma boa Pra mim Uma ótima Ou se ele baixar Aquele artefatozinho Que dá o Vídeo O O Scry Não foi Gostei Gostei dessa compra aqui Vou baixar Essa planície E a cobra Ele de repente Pode ter Alguma carta Tem aquela carta De custo 2 Que dá 3 de energia Depois você pode Gastar quantas energias Que você quiser Pra dar o dano Então ele pode Fazer isso no passe Não fez Também não seria Muito interessante Fazer isso Eu acho que pra ele Não é interessante Bater Porque eu tenho Um poder de ataque maior Então trocar a criatura Pra ele Seria o mais interessante Como essa criatura É uma criatura Que dá Death Touch Ele vai bater Provavelmente vai baixar Alguma criatura agora Eu vou continuar Não bloqueando Porque pra mim Não é interessante Fazer o bloque Fui a 18 de vida Se ele não baixa Nenhuma criatura Na volta Eu também posso Tirar 2 E empatar o jogo Mas vamos ver O que ele vai fazer Se ele tem alguma coisa É A gente tap Não fez nada Passou pra mim Minha main Aqui que tá O grande problema Né galera Por quê? Porque eu não tenho Eu não tenho Custo 3 Né Não tenho curva 3 Então isso é muito ruim Você perder Mas como ele não sabe Eu vou bater E vamos ver Se eu perder essa cobra Beleza Eu perdi É uma remoção Que eu tomo Numa criatura fraca Porque eu tenho 3 Dela no deck Mas Tomou 2 Empatei o jogo Então Tá tudo saindo Conforme eu tô esperando O ruim é que meu tempo Tá muito baixo Já tô com 15 minutos só E pelo que aconteceu No último draft Que eu fiz Eu perdi um jogo Por ter acabado meu tempo Tava empatado 1 a 1 E o jogo não terminou empatado Acabei perdendo Acho que isso foi muito ruim Mas o bom agora É que eu já vou botar Meu visionário Com mais 2 criaturas E nós temos o Ataque inspirado aqui Né Ele Eu não sei se ele zicou Galera Porque ele tá com 5 cartas na mão 4 terrenos E não baixa outra criatura Isso pra mim é bom Né Pra mim é bom Porque eu não tô sendo oprimido Se ele tivesse curvado Bonitinho Ele estaria bem oprimido Será que ele vai atacar agora? Ou será que ele percebeu Que não é uma boa Ficar trocando? Ou de repente Ele ataca e baixa Uma criatura na segunda Nem fez Ele dá atenção Ele não atacou Ele viu que não é uma boa Isso nos mostra o que? Isso nos mostra É Que Que ele não tá com muita coisa na mão Porque se ele tivesse Ele com certeza faria o que? Ele iria Bater e baixar alguma coisa Ou então bater sem medo E quando eu atacasse ele Ele desse uma remoção Entendeu? Talvez ele esteja com muita carta Com muito terreno na mão Igual a nós Mas nós temos Cartas muito boas Esse 5, 4 Com o 4 Atropelar aqui E me desceu no próximo turno Agora ele vai fazer alguma coisa Ah Ele deu um counter Galera Que legal Encounter Ok Eu não sou fã de counter Mas Resolveu counterar Tá counterado Eu não vou trocar aqui Porque não é Nem um pouco vantajoso Pra mim Trocar a minha criatura Pela dele E o bom é que Não sei se foi bom Tomar o carro dentro do visionário Eu quero parar de comprar terreno Se eu começar a comprar criatura Eu vou ficar muito feliz Eu posso baixar o arbo Essa besta aqui Ou Baixar um outro visionário Se eu conseguir comprar outro visionário Vamos ver Vamos ver Tem bastante coisa pra ele fazer Aí ele tá baixando aquele bichinho Tá interessante Aí já é um bicho interessante Pra gente trocar com a cobra Né Porque ele tem dois dois a atropelar Ele potencialmente é um 4-4 Atropelar Ok Ai meu filho Entrou Será que agora ele ataca? Agora Vamos embora pra ele atacar Porque aí né Se trocar aqui Ele fica com as dois dois dele Bonito Mas ele não precisa trocar Agora ele tá com três cartas na mão só E tá aqui Que a gente parou de comprar né Paramos de comprar Terreno Eu vou fazer Aproveitar que ele só tem uma mano em pé Fazer meu Meu arbo back Stomper Ganhar 5 de vida Não vou atacar Óbvio Quando vou trocar o Rhinos Bremling com ele Vamos apenas passar E ser feliz Esperar Pelo que ele vai fazer Agora tem um Tá virando três cartas na mão Aquela remoção que eu queria É Não tenho o que fazer não Infelizmente Infelizmente não tem muito o que fazer aqui né Ele deu uma remoção na nossa melhor criatura Nossa bomba A gente ainda tem o outro tigre Da energia Se ele vier vai ser muito bom Eu tô com a combat trick aqui na mão Só que eu preciso baixar servos né E não tá funcionando por enquanto Ele vai atacar só com essa criatura? Você vai atacar só com essa criatura? Porque provavelmente ele tem alguma remoção na mão Ele pode ter aquela carta da mais dois mais dois né Eu vou fazer ele usar essa carta agora Ele vai deixar ele em pé né Pra na volta de bloquear Cancela aqui Vamos pro block Vamos ver Que aí de repente a gente faz ele gastar esse Bloquear Vai ser uma troca Mas eu acredito que ele deve ter algum combat trick Não acredito que ele vai trocar essa criatura assim fácil Simples não Ele só tá com duas cartas na mão né Eu tenho quatro Então eu tô com uma vantagem aí de cards bem grande pra ele Eu espero muito Comprar algo aqui E na próxima a gente vai levar pra com vocês aí Eu falei Vai devolver pra minha mão Não é um combat trick tão ruim Porque a criatura dele tá bloqueado Ué Não Ele devolveu a dele pra mão Nossa Foi uma péssima jogada essa Uma péssima jogada Complicado essa jogada hein Essa carta seria boa pra eu devolver o meu tigre né Enfim Eu não tomei dano Que é bom Não perdi minha cobra E ele ainda voltou uma carta pra mão dele Ele não pode baixar ela nesse turno E eu acho que foi uma péssima jogada pra ele Ótimo Ótimo A carta que nós queríamos Vou baixar a planícia Vou baixar a cobra Ah eu fiz besteira Ah tudo bem Um terreno imperma Ele só tem uma criatura pra atacar Vou fazer o Servo Exhibition logo Vou deixar a mana verde em pé né E uma mana branca De repente Agora nós temos quatro criaturas Então né Próximo turno Ele já pode bater Pesado nele Embora eu não queira Usar isso agora né Eu usaria no próximo turno Se fosse aquela outra Que dá mais dois Mais dois vigilância Aí eu Atacaria Teria meus criaturas pra bloquear Procedido ele vai baixar Aquela carta de novo Ih não Baixou um demolition Stomper Aí que tá galera Se vocês viram o draft O que eu falei dessa carta né Essa carta é muito boa Assim Muito boa Vamos lá Essa carta é uma bomba Mas ela é um veículo Ela é 10-7 Não pode ser bloqueada Por criaturas com dois ou menos Ou seja Eu não poderia bloquear Com nenhuma das minhas criaturas Essa carta Eu tomaria 10 seco Mas ela é Creel 5 galera 5 E por enquanto Isso tem uma criatura 1 barra 1 Com uma carta na mão Que eu sei que é a carta Que é aquele Que é aquele bichinho Aquele gremlin né Então pra ele E ainda mais agora Que eu vou fazer isso aqui ó Será que vale a pena? Bateu com tudo agora? 1, 2, 3, 4 Ele provavelmente vai bloquear uma cobra Né E vai tomar 1, 2 3, 4 Podendo tomar 5, 6, 7, 8, 9, 10 Podendo tomar 10 Indo a 8 Eu acho que eu vou atacar Só com os dois servos Vou atacar Eu vou atacar com dois servos E ver qual é Ver se ele troca aqui Se bem que ele pode pagar 3 aqui E sacrificar pra destruir Uma cobra minha né Cudinho Vamo lá Olha lá meu amigo Eu quero que ele fique com o poder 5 pra dar o fim Nessa criatura não Vamo ver o que ele vai fazer Na pior das hipóteses Eu posso jogar um Um ataque inspirado Agora é o bloco Vamo ver O bloco aqui Agora que tá Vale a pena a gente jogar Um ataque inspirado Só pra Só pra Salvar essa cobra? Eu acho que não Acho que é melhor Dar os 4 nele E dar um ataque inspirado Com o sentimento A mais sermos Entendeu? Não quero pagar um No filho Trocar um por um Tá ótimo Não sei se Essa é a melhor Mas enfim Foi a 14 Tudo que eu preciso agora É que ele não Compre algo Muito Poderoso Compre uma land Então a gente sabe Que a única carta Que ele tem na mão É aquele bichinho lá Que não vai poder Dar o crew Naquele bichão E ele vai perder Esse bicho agora Porque se ele bloquear Um servo Eu dou o ataque inspirado Ele vai a troca Ele vai ficar com Uma Um carro morto Na mesa Ele vai ficar No top deck Agora A gente também Tá meio que no top deck A gente não pode Mais comprar Terrenos Porque é uma coisa ruim De que Vamos lá Aquela cartinha Que dá servo Agora Não Aí não Cadê a mítica Do Luiz Scott Vargas Meu querido Vamos ser agressivo Né O que você acha Eu vou ser agressivo Se ele bloquear um servinho Eu jogo o ataque inspirado Vamos ver E torcer pra parar De comprar terreno Né Olha lá Foi o que eu imagino Mais dois Mais um Eu vou perder o meu Mas aí Eu tiro dele também Entendeu Pra mim É o mais importante agora Ele não tem caça na mão Não pode anular Vai tomar Quatro, cinco, seis Sete Indo a sete de vida E jogando no top deck Entendeu Foi uma por uma Essa jogada só vai ser Uma jogada ruim Se ele baixar algo Muito incrível agora De repente baixar Uma criatura Com cinco de ataque O que no vermelho E no azul Eu não lembro muito bem O que que tem Poderia ser aquela baleia A baleia não A serpente Eu acho que ele já tem Mana pra baixar Cinco, seis, sete Se não me engano Ele já tem oito Mana pra baixar Vamos ver E aí poderia pilotar E eu tomaria dez Na minha cara De uma vez Mas ainda teria Na volta bateria três Parece que não vai baixar nada Não baixou nada Ótimo Então a gente faz o que? A gente baixa esse menino aqui Pra ver o que que ele tem na mão Se ele tem um anula De repente Outro anula Já pensou? Anular um bichinho Custa dois Um barra um Porque o que acontece O que a gente perder agora De criatura Pra gente É Pra gente É É uma vantagem Entre aspas Porque o que a gente perder agora De criatura A gente ganha de marcador Aqui nesse menino Eu falei que é uma carta Que eu não gosto Tá vendo? Ele vem aqui no Late game Não faz nada Embora Nós já estrangemos Com o jogo controlado E bem à frente Dele No quesito de vida Agora se tivesse Um jogo Pau a pau Ou de repente Precisando de algo Pra virar o jogo Isso é bem complicado Essa criatura agora Nesse momento Por isso que eu não gosto dela Mas Era o que tinha pra hoje Agora ele vai dar Alguma coisa Sacrificou o negócio Deu três de dama Cada criatura Era isso Que eu tava falando Eu pensei que isso era raro Mas ainda não Isso é incomum E eu via esse negócio É amigo Acabou Isso que era doce Perdi tudo Tudo Agora é aquilo né Os dois Estão jogando Top deck Sendo que Ele tá com Sete de vida E eu tô com Vinte e três Então agora é uma corrida Contra o tempo Pra ver quem Consegue comprar melhor Nossa Tá demorando muito Eu não sei se é ele Que não tá apertando lá rápido Ou se é do jogo mesmo Não sei galera Eu tô começando Magic Online agora Eu gostaria que vocês Deixassem a opinião De vocês aí Ah Menfeize Segunda menfeize Parece que ele não vai baixar Nada Pra nós é ótimo E a gente continua o que Comprando land Somos o que Latifundiário Aquele jogo de latifundiário Né galera Ganha quem tem mais terreno Se for assim A gente tá na frente Agora ele empatou Agora Ficou bom Será que ele vai dar Aquele anula Se você der que ele anula Eu vou ficar chateado Ficar muito chateado Entrou Entrou O voo é fabricar né Porque se eu perder Uma criatura Não sei É isso aí Voltamos a estar na frente De novo O que ele vai O que ele comprou Será que ele comprou A criatura O que ele comprou A mágica Comprou a criatura Dois Três Nossa Esse encantamento Esse encantamento É muito pobre galera Muito pobre Se não for um deck Que gere muita energia Se ele tivesse gerado Muita energia Até agora Já entraria com esse encantamento Estourando ele Comprando três Seria maravilhoso Mas cara Não vi nada no deck dele Que gerasse energia Muito complicado Muito complicado A carta muito pobre Muito pobre Pra Pra Breft A combinação Vermelho e azul É uma combinação Que você tem que fazer Com muito cuidado Será que ele tem um Artificer agora Se ele baixar um artefato Um Artificer Ele pode ganhar Dois de energia Aí Foi Virou Desvirou Não baixou nada Agora que tá Vou bater Primeiro Pra ele não saber Que eu tenho Sky Skiff Porque se ele Der algum tipo De Ele tem que Destruir minha pima E tomar onde Não Porque se ele Destruir o servo E tomar três Fica ruim pra ele Mas pode ser Que ele faça isso Vamos ver O que ele vai fazer Se ele tomar quatro Ficar pior ainda Eu vou poder baixar O Sky Skiff E pilotar com o servo No próximo turno Vamos ver Ele tá pensando Ele tá pensando Ai, mano Como gostei Que você pensasse Mais rápido Galera de casa Agradeceria Não, galera? Opa Virou Eita É Ele não vai ser pilotado Ele vai tomar Três de dano Dois de dano Poderia dar Um de dano aqui Deu dois de dano Ele poderia dar Um de dano aqui Um de dano em mim Mas tudo bem Deu dois de dano ali Vai tomar três E a vida é cruel Foi Agora eu vou jogar Meu Sky Skiff E de repente Se eu conseguir Uma cartinha Na volta Posso conseguir Alguma coisa Pra fazer servos E pilotar ele Ser bonito Bater com cinco Dorra no céu Opa Comprou alguma coisa boa Filigree Ótima carta Isso é uma carta Que Nesse Late game Pra ele é interessante Ele baixa ela É um 2 barra 2 Que Provavelmente É um artefato Ela vai gerar Dois de energia Pra ele Mas ele ganhou Dois de vida Ganhou um fôlego Vai morrer Óbvio Pra minha pima Porque ela tem Atropelar Ele não tem nada Na moça Eu sei que não tem Nenhum trick De combate Vai tomar um de dano Né Mas vai comprar uma carta E isso pode dar Um 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 alento A ele aí Não sei Tá muito ruim Pra ele Cara Muito ruim Pra ele Se eu comprar Se eu comprar Alguma coisa Agora que Que tenha Fabricar Vai ficar pior ainda Mas a gente Comprou aqui Elend Porque a gente É latifundiário Né galera Bem Eu não vou Eu Eu dou a opção Pra ele De De comprar Carta Ou não Agora não dá mais Né Porque eu teria que Agora me Veio a dúvida Acho que eu teria que Triplar ele Antes do ataque Vamos atacar Com a Pima Eu não quero saber Ele vai tomar um Vai comprar uma carta Ou pode tomar três Também né Sempre uma opção Mas acredito que Ele não vai fazer isso não Não seria muito inteligente Isso aí É por isso que eu digo Que essa carta é muito boa 3-3 Atropelar Se eu não tivesse Fabricado o Cervo Seria muito interessante Eu estaria batendo o pato Naquela hora E ele não Não conseguiria matar Meu bicho Né Mas eu Prefiro sempre fazer o Cervo Com esse deck aqui Porque esse deck é muito bom Quando ele tem mais cartas Agora ele tem duas cartas Né Algo muito bom Mas de repente A gente pode contar Com a sorte dele ter comprado Só terrenos Aí ó É um latifundiário Igual a mim Né galera Interessante Será que Que ele tem na mão Galera Eu vou Bater com o Pima Bato com o Pima Bater com o Pima Né Bater 3 Melhor bater 3 Do que bater 2 Não consigo Comprar a cartinha De De fazer Cervo Então É isso aí Não tem bloco Ele pode agora Dar um Tomou 3 Agora Agora meu amigo Você tá na capa do Batman Meu camarada É tudo ou nada Ou você baixa alguma coisa aí Ou você baixa alguma coisa aí Ou é GG Pra tua Baixou alguma coisa Baixou uma no artífice Você vai pagar Você vai pagar mais um ali E meu amigo Vai ficar 2 de energia De comprar 3 cartas Será que tem outro artífice na mão Pra baixar aí E dar essa pegodada Parece que não Parece que não Parece que essa cartinha que tá guardando aí na mão É uma land Era uma land Land mágica É isso aí Eu acho que é GG Galera Nossa Olha tudo que nós pedimos Vamos jogar ele Né Fazendo que eu fabricar Um né Botando Um servo Pra pilotar o Skyskiff E aí a gente pode jogar o Trick Né Dando mais um mais zero Eu vou fazer isso aqui Vou dar o Krio Ok Krio Criatura Vamos ver o que ele vai fazer Não tem nada pra fazer É só olhar Observar E é concede Né galera Concede ou não concede Concede Boa Então é isso aí Ganhamos nossa match 2x0 Nossa Funcionou muito bem o deck Melhor do que eu esperava Fiquei muito feliz Por ter Por não ter escolhido O azul Por ter deixado Nossas cartinhas azuis de fora Apesar de serem bombas Deixei elas de fora E o deck rodou super bem Então vamos ver Vamos esperar Tem mais um game Tem mais um game Né Que esse Esse draftzinho aí Fantasma Né De novo jogador Você Faz o draft E joga dois Dois gamezinhos E aí Se você ganhar um game Você ganha três booster De cinco cards Se você ganhar dois games Acho que você ganha Sete boosters Então vamos ver Esse foi o primeiro game E o segundo game Sai amanhã galera Então fique ligado no canal Se você curtiu Esse gameplayzinho aí É Volto a repetir Eu estou apenas começando Comecei no Magic Online Agora Eu pretendo focar nos drafts Do Magic Online Draft Como eu já falei Várias vezes aqui no canal É É um dos meus formatos favoritos Então eu pretendo Focar no draft É Trazer pra vocês Algumas Algumas dicas De draft Dicas de draft Principalmente Kaladesh Que é a coisa Que nós estamos agora Né O O A atual edição E eu espero Que vocês tenham gostado Espero que vocês Queiram esse tipo de conteúdo Porque é um conteúdo Que é bom Eu gosto de fazer E eu quero trazer mais no canal Então deixa a opinião De vocês aí embaixo A crítica Se vocês acharam Que eu fiz alguma jogada errada Se vocês acharam Que eu poderia fazer algo diferente Deixa a sua opinião aí embaixo Algo que eu poderia ter Feito diferente no deck Na construção Se vocês não viram o draft Mais uma vez Eu deixo aqui No card Pra vocês verem E Se já foi ao ar O segundo game No caso Eu vou estar subindo ele amanhã Mas se você estiver vendo Isso aqui depois Ele provavelmente já está no ar E vai estar aqui no card também Pra você poder ir direto Pra o segundo game Eu vou ficando por aqui Grande abraço E até mais galera Valeu E até mais galera